Para os números da Covid na Paraíba, que seguem caindo, hoje foram registrados 943 novos casos, a maioria mais uma vez em Campina Grande. Também foram registradas nove mortes, as vítimas tinham idade entre 27 e 78 anos. Neste momento, a taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 34%. Na Grande João Pessoa, 30%.